Seguindo a nossa rodada de entrevistas com os secretários da Prefeitura Municipal de Alto Garças, nesta segunda-feira é o dia de conversar com a Secretária de Educação, Vânia Luzia. Vânia, boa tarde para a senhora, bem-vinda aqui no nosso programa, obrigado por ceder esse espaço aqui para a gente. Bom dia, Luiz Otávio. Em seu nome eu cumprimento toda a equipe da TV Rio Garça e dizer para você que o prazer é todo meu de estar aqui podendo falar um pouquinho sobre a pasta da educação. Bom, vamos começar essa nossa conversa com um assunto polêmico, secretária. Vamos falar sobre a questão dos uniformes escolar. A gente foi feito a distribuição, aí os pais e mães reclamaram sobre a questão de tamanho dos uniformes, mas é importante a gente lembrar que esses uniformes foram pedidos lá para 2022. É isso? Como que funciona? Explica para a gente. Sim, com certeza, Luiz Otávio. É como eu venho sempre falando, né? Os uniformes, nós fizemos levantamento do número dos alunos em 2021. Somente em 2022 foi que nós adquirimos uniformes, mas está sendo encaminhado, né? O que nós pretendemos agora no momento? É atender todas as escolas. A princípio seria montado o kit, mas agora nós estamos fazendo assim. Se coube uma bermuda no aluno, nós estamos passando a bermuda. Então, para nenhum aluno ficar sem e depois nós iremos licitar para realmente doar os kits, para que ninguém fique sem uniforme. É uma polêmica. Se você faz, reclama. Se não faz, reclama do mesmo jeito. Mas, graças a Deus, nós já estamos alinhando essa questão, né? É assim que a gente licitar o montante, o restante. Então, iremos atender a todos os nossos alunos. Enquanto a obrigatoriedade dos uniformes, é obrigado o aluno ir para as escolas com os uniformes da Prefeitura? Sim. Quando a Prefeitura dos uniformes, nós podemos cobrar. Então, nós ainda vamos mandar um projeto de lei para a Câmara, né? Para que esse uso do uniforme se torne obrigatório. Mas eu nem gosto de falar essa palavra obrigatório, né? Porque eu acredito que o uniforme é uma forma de identificação dos nossos alunos, né? Para que todo mundo esteja igual e nenhum seja melhor que o outro, né? Bom, nós começamos falando desse assunto polêmico, porque é algo que tomou conta aqui do nosso município nos últimos dias. Mas, tirando esse, eu gostaria que a senhora destacasse para a gente, rapidamente, um pouco dos trabalhos da pasta no ano passado, né? O ano está começando agora, mas como foram os principais objetivos da pasta alcançados em 2022, secretária? Olha, Luiz Otávio, o ano passado a gente trabalhou, tivemos, assim, muita dificuldade, né? Foi um período pós-pandêmico, onde nós começamos a alinhar todas as situações. Então, assim, nós tivemos muito desafio, mas graças a Deus a gente conseguiu superar, né? Houve muitas mudanças no setor da contabilidade, no setor de finanças, né? No setor de compras. Então, eu acredito, assim, que esse ano de 2022 foi um ano que a gente conseguiu alinhar as coisas e agora nós entramos no 2023 com força total. E os projetos para esse ano, secretária, como que estão ali na pasta? Olha, esse ano nós pretendemos dar início à reforma e ampliação das escolas, né? Já contratamos uma empresa para estar fazendo os projetos, né? Como a nossa vice-prefeita, o prefeito sempre fala que para tudo hoje você tem que ter projeto, né? Mas nós já estamos dando andamento e eu espero que em 2023 a gente consiga, né, reformar e ampliar as escolas. Bom, vamos falar um pouco agora sobre a nova escola que foi aberta aqui no antigo Carlos de Almeida Couto, né? Falar um pouco sobre ela aqui para a nossa população. Sim, a escola que nós criamos aqui na Carlos de Almeida Couto, antiga Carlos de Almeida Couto, né? É a Escola Maria Hermelina. Hoje, graças a Deus, nós temos uma clientela muito boa. Enfrentamos vários problemas, né? Pela falta da aceitação dos pais em querer transferir os alunos para a Escola Maria Hermelina, né? A princípio, o nosso objetivo era que nenhuma sala ultrapassasse 25 alunos. Hoje, nós estamos com a demanda já de quase 28 alunos por sala, tanto na Escola Carlos Couto, que é antigo Oscar Soares, como na Escola Maria Hermelina. E temos também a Escola José David, né? A demanda para nós, nosso município, aumentou muito esse ano e a gente está, assim, muito preocupada. Cada dia que passa, está aumentando o número de pedido de vaga em nosso município. Secretária, a senhora disse que nesse ano um dos projetos é ampliação das escolas aqui do nosso município. A senhora acredita, e vendo esse aumento que a senhora mesmo acabou de mencionar, a senhora acredita que essa ampliação poderá sanar essa quantidade de crianças que estão chegando? Eu acredito que sim, Luiz Otávio, porque aqui no nosso município existe muita rotatividade, né? Que é o período da safra, né? Que vem muitas pessoas de fora, daí eles fazem a safra e vão embora, né? Tem a época de fevereiro, abril. Então, superlota as escolas, aí de repente vai diminuindo os alunos. Então, eu acredito que sim. Precisamos construir escola nova? Precisamos. Mas eu acredito que, em primeiro lugar, nós devemos ampliar e reformar as que já estão construídas. Sem dúvida, secretária. Caminhando para o final, começamos com perguntas polêmicas, vou terminar com uma outra, secretária. sobre a situação do padrão da creche, que foi, inclusive, o que a gente recebeu aqui no WhatsApp, quando nós anunciamos a entrevista da senhora. Como que está aquela situação? Muito bem lembrado, Luiz Otávio. Lá na creche, nós tivemos um problema sério com queda de energia. Por quê? Porque sempre que foi ampliando a escola, eu acho que os engenheiros não pensaram a questão do aumento da carga, do volume de energia, né? Foi aumentando os transformadores, foi aumentando os ar-condicionado, enfim. E aí, não preocuparam essa questão da carga. E aí, começou a ter queda de energia, porque todo mundo sabe que na creche existem os banhos das crianças, né? Consume muita energia o chuveiro. E aí, nós solicitamos os eletricistas do município e foi detectado que nós teríamos que comprar um padrão trifásico, né? E nós já adquirimos esse padrão, o padrão já foi instalado, né? É um padrão trifásico, um fio 35 milímetros. Inclusive, já foi instalado, já passou toda a fiação. Porém, nós estamos esperando a Energiza ir lá para poder padronizar. Então, nós já demos entrada lá na Energiza e comprar de cinco dias, eles estarão lá resolvendo a situação. E a gente percebe também que, inclusive, nós visitamos a creche nos últimos dias e a gente percebe ali um aumento de brinquedos, brinquedos inclusivos, né? A gente tem acompanhado isso na pasta da educação, justamente, esses brinquedos inclusivos para todo tipo de criança, né, secretária? Sim, nós adquirimos esses brinquedos o ano passado, como eu falei, né? O ano passado, nós preocupamos em ampliar as escolas, questão de mobiliário, né? Bem lembrado, né? Então, nós ampliamos a escola com mobiliário, com brinquedos, né? Com exceção da Maria Hermelina, né? Que nós precisamos ampliar. A gente vai estar comprando um parquinho também para a Maria Hermelina, que é um pedido da população. E nós estaremos atendendo todos os anseios da nossa população. Bom, para 2023, muito trabalho, principalmente na área da educação, né, secretária? E é uma pasta que não para nunca. Com certeza. A pasta da educação é uma pasta que não para. Agora, às vezes, você amanhece o dia, tem um problema de manhã, você resolve aquele. À tarde, tem três, quatro problemas para ser resolvido. Mas estamos aí para atender os anseios da nossa população. E, na medida do possível, a gente vai estar resolvendo caso a caso. Bom, secretária, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. As portas da TV Rugar estarão sempre abertas para a pasta da educação. Obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade. Obrigada. Obrigada.